Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Vocês estão vendo a Snow, hoje é dia 19 de setembro de 2017, ela chegou aqui no dia 14, foi numa sexta-feira, chegou, ficou tranquilinha, calminha, não quis comer, mas ficou aparentemente bem, no sábado também, e aí na sexta-feira, no domingo, ela começou a apresentar diarreia e não querendo comer nada. Na sexta-feira eu dei pra ela a ração reino das aves, que ela não quis. No sábado eu dei a ração da minha Gazum, mix de semente pra calopsita, ela também não quis. No domingo ela não quis nada, porque ela tava com a diarreia, tava com o bombom totalmente verde. E na segunda-feira, comprei pra ela a no Trópica Seleção Natural, que é a ração que o criador disse que ela comia. Inclusive, essa ração que tá aqui no pote, é a ração da no Trópica Seleção Natural, vocês que conhecem, vocês podem ver que é ela mesma. Então ela ficava muito apática, muito parada, muito encorujada, entrei em contato com o criador e ele disse que realmente era sintoma de alguma doença. a ração da no Trópica Seleção Natural. Então ele pediu pra me deixar bem aquecida, muito bem aquecida, e o que eu tô fazendo, deixando ela super bem aquecida. aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que eu falei e quero mostrar, aqui ó, isso aqui é um aquecedor, tá? tá ligado, passei, esse aquecedor tá ligado, desde segunda-feira ontem, que começou muito frio aqui no Rio, então o aquecedor está ligadíssimo. Vem, minha filha, deixa eu dar um corte aqui que ela desceu e já volto. Na segunda-feira a gente começou a dar papinha pra ela, já que ela não chegava perto da ração, e a minha preocupação toda era essa, ela não comia, já tava 4 dias sem comer, e o próprio criador falou que 4 dias já é demais pra uma ave comer, e ela começou a perder peso e só ficava parada, 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 apática, o tempo inteiro parada. Agora, gente, são 6 e 40 da manhã que eu tô fazendo a gravação desse vídeo, vocês podem ver que ela tá bem, mas agora se movimentando, e eu tô levando ela pra ele, porque ele lá no criatório, ele falou que tem suporte veterinário, ele vai dar todo o suporte pra descobrir o que tá causando essa falta de apetite nela, vocês viram, até ela deu umas poucas beliscadas aqui, mas ela para, ela não come com vontade, então vai ser verificado, botei até aquele papel ali embaixo que eu vou entregar pra ele, pra facilitar, porque eu acredito que o correto é ele mandar as fezes dela pro laboratório, pra descobrir se tem alguma bactéria, algum parasita, enfim, alguma coisa que tá tirando o apetite dela. Então, gente, então a Snow, ela tá indo embora hoje, tá, pra ser tratada, pra basculhar o que aconteceu, o que que está acontecendo com ela, e uma coisa que eu notei desde o primeiro dia que ela chegou aqui em casa, debaixo do biquinho dela, debaixo da linguinha dela, é escuro, como se tivesse algum alimento lá dentro, mas não é alimento, e ela come, ela vai pegar qualquer sementinha, ela demora muito pra mastigar, vocês que tem calopsita, vocês sabem que eles comem rapidinho, eles partem as sementes com facilidade, aí você vai falar, ah, porque ela é muito novinha, não, ela não é tão novinha, ela faz três meses, daqui a dois dias, uma calopsita com três meses, já come bem sementes. Então, deixar esse detalhe também, que o assistente provavelmente vai estar assistindo esse vídeo, olhar debaixo da linguinha dela, pedi o veterinário pra olhar, porque é escuro, até a linguinha dela é meio escura, talvez seja esse problema na boquinha dela, no biquinho dela que tá atrapalhando ela a comer. Então, gente, a Snow tá indo embora, eu espero que ela volte, mas eu não sei se vai voltar, tá? Vai depender de muitas coisas, vai depender de muitos e muitos fatores pra ela voltar. uma calopsita maravilhosa, doce, carinhosa, desde o primeiro dia, muito carinhosa, é muito triste isso, de estar se despedindo dela. Eu ontem passei o dia inteirinho, mas o dia inteirinho com ela trancadinha aqui no quarto, tava muito fria aqui no Rio, liguei o aquecedor e ficou só eu e ela quietinha aqui no quarto. Mas ela precisa ser cuidada, ela precisa ser examinada de uma forma muito correta por um veterinário de aves, porque hoje já são seis dias que ela tá aqui e seis dias sem comer direito. Se não fosse a papinha que a gente deu, não sei nem o que teria acontecido. Então, gente, já falei com as meninas superpoderosas, que me doaram ela, né, que se juntaram pra ela vir. Então, tô mostrando pra vocês, menina, olha como ela tá. E ela é, e ela é forte, hein? Seis dias sem comer praticamente nada, sem querer comer as sementinhas e olha como ela tá. Então, gente, só dando uma satisfação, porque depois vocês não vão ver mais a Snow no canal, vão falar, cadê Snow? Cadê Snow? Então, tô explicando pra vocês o que tá acontecendo. Snow vai embora, vai pro veterinário do criador e assim, ela só volta mesmo pra cá se ele comprovar pra mim, com exames, com laudo de veterinário, que ela realmente não tem nenhuma doença transmissível. Por quê? Porque eu tenho três calupicitas aqui em casa, três calupicitas que não podem ser contaminadas. Então, pra ela voltar pra minha casa, querer que ela volte, claro que eu quero. Ela é maravilhosa, ela é linda, maravilhosa. Mas tem hora que a gente tem que pensar com a razão. Existe a hora de pensar com a emoção e a hora de pensar com a razão. E agora eu tô agindo com a razão. A razão me diz, ela precisa ser tratada por um veterinário de aves. Ela precisa passar por uma barateria de exames pra descobrir por que que ela não tem fome. E depois, constatando que ela não tem nenhuma doença transmissível e que ela foi curada, aí eu posso trazê-la de volta, porque não vai ter perigo de juntar ela com os meus meninos. Mas, se for só de boca, de falar assim, eu cuidei dela, não tem mais nada, só de boca, sinceramente, não posso trazer. Porque eu não posso botar os meus meninos em risco. Então, eu espero de verdade que o criador leve ela no veterinário. Cuide dela da forma que ela tem que ser cuidada. Ela precisa passar por uma barateria de exames, principalmente exames de fezes, pra saber se tem alguma bactéria, se tem algum parasita, enfim. Alguma coisa que tá, um fungo, alguma coisa que tá impedindo ela de se alimentar corretamente. Então, gente, esse é o meu recado pra vocês, tá? Daqui a pouquinho eu tô levando ela pra ele. Marquei 9 horas, agora são 6 horas e 46 minutos. Desculpa o som da minha voz, porque eu realmente acordei ainda agora. Só pra mostrar pra vocês, dar uma satisfação. Pra vocês depois não falarem, cadê a de novo? Cadê a de novo? Snow está aqui, vocês estão vendo? Ela tá viva, graças a Deus. Seis dias sem comer a ação. Só ficou na papinha. E agora ela precisa ser cuidada, tratada e medicada. Novamente falando, eu sempre friso, eu sempre repito, porque tem pessoa que não entende. Então, eu repito mesmo. Snow só volta aqui pra casa se o criador que me vendeu ela e comprovar com exames médicos dela e laudo médico de um veterinário falando dela que ela está curada, que ela não tem nada contagioso pra que eu possa trazer ela pra casa e colocar ela com meus meninos. Caso contrário, Snow não volta mais pra cá. E que ela, eu peço assim, que ela fique curada, que ela fique boa. E que se ela não voltar pra mim, que ela encontre outro lar, um lar que possa cuidar dela. De preferência, só ela mesmo, por enquanto. Dela, cuidar dela, dar toda a atenção pra ela. Porque é uma ave maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Meninas superpoderosas, obrigada, tá? Daqui a pouquinho eu tô indo lá levá-la. Tá bom? Novamente mostrando. Vou mostrar até aqui a hora. Como que ela fica ligada até. Aquecedor. Obrigada. Ela tá num ambiente quentinho, quentinho, quentinho. Quentinho. Como o criador falou pra mim. Tudo que ele falou pra mim, eu fiz. Tudo, tudo, tudo que ele falou. Vou deixar ela aquecida. Ele falou que só um paninho não adiantava. Então, além do pano, aquecedor, a ração que ele falou, da notrópica. Tudo certinho. Tá bom, gente. Obrigada, tá bom? Fiquem todos com o Senhor Jesus. E vamos torcer pra isso de novo. Vamos torcer que nesses exames que ela fizer de fezes, exames que ela passar pela bateria, exames que ela passar no veterinário, não mostre nenhuma doença contagiosa, pra que ela possa voltar. Beijo, pessoal. Fiquem com o Senhor Jesus. Bom dia. Beijo.